Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Somente quando eu, o André e o Edu dissermos essa palavra, esse número, simplesmente assim. Só quando escutarem eu, o Edu e o André dissermos... 33! Só eu, o Edu e o André. Isso! O que aconteceu? Eu ganhei na Mega-Sena! Pode multar! Pode multar! O que é isso? Tá dando risada! Pode multar! O que aconteceu? Eu ganhei na Mega-Sena! Você tá brincando? Não! É? Também? Eu também! Vão dividir o prêmio? Eu também! Também? Ah! Veio com o que? Corrica! Putz, que lento! Tá rindo, desce e multa! Isso aí! Multa! É! É isso! Qual que é a sensação? Muito boa! É boa! Já tinha ganho 5 milhões? Não! Pode sentar! Não! 33... Eu ganhei! 1 milhão! 5 milhões! 5 milhões! Melhor ainda! 33 milhões! Quanto? 33 milhões! 33 milhões! Pode sentar! Segunda que a caixa abre! Vamos lá! Isso! Vai lá, André! Pergunta aí! Deixa eu perguntar! Peraí aqui! Seu nome? Maravilha! Maravilha! Não! Só senta aqui! Só senta aqui! Pode sentar isso! Calma! Inspira profundo! Turma! Vai lá! Ele tá se preparando! Ele tá se preparando! Ele tá se preparando! Ele tá se preparando! Ele tá só se preparando! Seu nome mesmo? Qual que é? Me Cacau! Como? Me Cacau! Ixi! Alguém entende chinês aqui, por favor? Oh! 36 milhões! Pode vir aqui! Oh! Guardião! Só pra ajudar a gente com a tradução, tá? É falta de respeito, né? Ah! Pô! Multa aí, pô! Que absurdo! Não tem condição! Aqui, ó! Não tem o quê? Não tem condição! Só tem que ver de cabeça! Odré! Pera aí! Vem lá! Aqui, ó! Tradutor! Só vem aqui, por favor! Vem cá! Fica mais forte! Vai lá! Só pra traduzir aqui! Pergunta pra ele o que ele veio fazer aqui! Eu já vou falar com você! Pera aí! 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 Aumenta esse microfone aqui, ó! De mão! De mão! Fala aí! Ele veio ensinar um golpe mortal! Ele veio ensinar um golpe mortal? Tá! Pergunta qual que é o nome do golpe? Eu não quero ir aqui, só não! Porque eu te falar! Falei na lata! Tá! Pera aí! Pera aí! O que ele falou? Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Lá! Pera aí! É, pede pra ele demonstrar no André, demonstra no André. Demonstra com calma. Vai. Vem mais pra trás aí, senão é perigoso. Vai lá, André. Que houve? Acabou. Uma salva de palmas pro nosso... Lutador, fala obrigado pra ele. Pode sentar, isso. Eu só acho interessante nesse espetáculo porque, assim, as pessoas, cada uma delas, tem nomes diferenciados. Eu, Kisane, o André, o Edu. Tem o chinês ali. Tem o lagartixa, por exemplo. Hã? Hã? Uma piada muito legal. Eu agradeço primeiramente. O pessoal aqui me chamou pra eu estar aqui hoje. Certo. Vamos lá. É... Então eu vim apresentar um stand-up, né? Vai lá, vai lá. Eee, uma salva de palmas! Não, porque assim, o pessoal dos quatro amigos, os caras... Primeiro, deixa eu te falar um negócio pra vocês. Se vocês não assistiram, assistam. Venham, depois do nosso espetáculo, o pessoal dos quatro amigos, os caras são sensacionais. Sensacional. Tiago Ventura, assista. Tiago Ventura, tem equipe dele. Galera, é isso. E aí? Pode contar, Piara. Tá, vai lá. Vamos lá, vamos lá. Então, primeiramente vou fazer uma coisa revolucionária no stand-up. Tá. Ok. Vai lá. Hã? É, eu vou sentar. Tá. Porque no stand-up é de pé. Não, não, tá, vai lá, vai lá. Ah, você revolucionou. Revolucionou. Pô, eu vou esconder isso. Eu vou contar uma cantada, uma cantada muito legal, assim. Tinha uma mesa cheia de brigadeiro e beijinho. Hã. Numa festa. Certo. E essa mesa um dia balançou. Hã. O brigadeiro saiu rolando. Hã. E? Tá. Tá, mas... O brigadeiro saiu rolando. Saiu, saiu. Imagina, imagina ele rolando. Tá. Acabou? E? Não, não. Não acabou, né? Calma que eu vou lembrar. Tá. Não, a gente vai ficar aqui até as 10, 11, não tem problema. Viu? Show de hipnose cômica. Pode continuar mesmo? É, é porque tá atrapalhando o show. Eu vou falar com o pessoal do... É, depois a gente... Conversa com eles depois. Vou indicar eles. Eu vou lembrar. Não, vai, vai. Eu indico ele pra você até porque... Não, fica tranquilo. Não, a gente tem esses problemas aqui. Você lembra depois, né, Jorge? Você acha que ele vai lembrar piada? Hã? 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 Alguém tem alienígena? Alguém tem alienígena? O quê? Oh, que sorte! Pode levantar aqui um minutinho só? Vamos lá. Olha a mão, o que ele falou lá? Pede pra ele isso. Pede pra ele vir aqui assim, né? Fala pra ele ir pra lá. Eu quero alguém. Isso aí. O que ele falou? Qual que é o nome dele? Ele falou que o nome dele é Jorge. É Jorge. Eu tinha errado a pronúncia. Ah... Pergunta o que... O que ele veio fazer aqui na Terra? O que ele veio fazer na Terra? Ele disse que não tá muito contente com a situação aqui, né? Ah, não. Pergunta se ele veio... Naves. Vem muitas naves. Dezessete. Dezessete. Fala pra ele que tem criança, pra ele não destruir a Terra, porque tem criança, mulheres grávidas, só pra tomar cuidado. Assim, nós somos um... A Terra tem... Ele falou. É... Crianças, mulheres grávidas, fala pra ele isso daí, pra não destruir a Terra, por favor. Caracadá... Ah, 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 ah! Pode sentar, então, agora. Pode pedir pra ele sentar, vamos lá. Ele falou que eles não se importam muito com isso. Não, mas... Caracadá... 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 Jorge... Jorge... É Jorge, né? Vai lá? Ih, caramba, não tem mais... O lagartixa não tem mais... Opa! Lembrei! Pode falar agora. Ah, lembrou! Ah, lembrou! Pode ir lá, pode ir lá, vai lá. Isso. Você lembrou? Revoluciona, vai. Vai lá. Lembrou? O brigadeiro... Que? O brigadeiro e o beijinho. Ah, o brigadeiro e o beijinho, e...? O brigadeiro saiu rolando. Saiu. E...? E o beijinho... Pessoa legal, ele tá te ajudando. Senta, vai. Não, fica assim, senta. Boa salva de palmas pro piano. Ó, deixa, deixa... Peraí, Sônia. Não, o pessoal. O pessoal da produção. Todos vocês, ó, que encostam. Agora a gente vai tirar uma foto, tá? Isso. Nós vamos tirar uma foto. Essa foto vai automaticamente pro nosso Instagram e nosso Facebook, tá? Nós vamos tirar essa foto. Só que quando vocês ouvirem a palavra sorria, vocês não vão conseguir sorrir. Simplesmente vocês vão fazer a careta mais engraçada que vocês consigam. Tá? Vai puxar a bochecha, mostrar a língua. A careta mais engraçada. Podem levantar. De pé. Todos de pé. Todos de pé. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem mais perto. Próximo, hein? Isso. Vamos juntar aqui. Abaixa aqui. Abaixa aqui. Abaixa aqui. Isso. Isso. Olha lá. Isso. Aquela luzinha vermelha ali. Lá em cima. Tão vendo? Isso. Isso. Vamos lá, André. Vai lá! Três, dois, um, sorria! Aêêêêê! Salve de palmas!